O acesso é fácil, basta ir à Secretaria Paroquial, adquirir o ingresso, o ingresso valor é R$ 15,00 e aí tem direito a passear por dentro da igreja, vendo um pouquinho da arquitetura, da história, das obras que tem lá, dá acesso também à Sacristia dos Cônigos, com a Capela das Almas, onde é sepultado os curas da Sé, o Ossoário, aqui é o Museu, com a exposição também do Papa João Paulo II, o órgão e a torre. Representa a cultura paraense, principalmente a cultura religiosa, a divina dos portugueses e também a mescla da cultura europeia com a cultura local, a cultura amazônica. Legenda Adriana Zanotto